Isso é Leandro Silva, pra você se apaixonar De novo na janela Meu amor a me esperar Também sou louco por ela Como posso não chorar? E a distância fez de mim, meu amor Cada dia crescer mais Só quero você e seu amor Me completa em minha paz Amor, amor Apaga minha chama Amor, amor Vem pra quem te ama De novo na janela Meu amor a me esperar Também sou louco por ela Como posso não chorar? Como posso não chorar? Amor, amor Me completa em minha paz Amor, amor Amor, amor Apaga minha chama Amor, amor Amor, amor Vem pra quem te ama Amor 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 Amém.